Bom dia, vlog! Começamos como já? Passando nos buracos de diadema. Alô, alô, queridos. Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos à vida de tatá. Bem-vindos ao vlog. Mais um vlog aqui no canal. Estou empolgada. Esse final de semana teremos ali na igreja uma cantata de Páscoa. Sei que a Páscoa já passou, mas eles decidiram fazer depois. E aí é isso, sabe? Hoje é sexta-feira. Vou botar o dia aqui que eu não sei. Estou sempre bem perdida. Acho que hoje é dia 5. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024. Aí agora são 10 horas e eu estou atrasada. Vou mandar uma mensagem lá falando Olha, estou chegando atrasada. Estou indo fazer as unhas. Pra quem não lembra, eu fiz fibra de vidro. E aqui eu já cortei porque ela estava bem maior. E aí eu achei lindo, maravilhoso. Acho que combinou com a minha vibe e tal. Só que me atrapalha muito na hora de fazer fitagem. Talvez seja a questão de hábito. E aí como eu gravo e tal, não acho muito viável ficar... Tipo assim, esperando a boa vontade da minha unha, sabe? Não faz sentido. Moço, pelo amor de Deus, a prioridade é sua. Vai logo, lesma. Olha lá. Esse povo me obriga a ser ignorante. Porque se o farol fecha, você fica aqui pra sempre depois. Enfim, aí essas duas unhas do indicador, elas tinham dado uma rachada, né? E aí, isso aqui tá aqui, beleza. E eu senti bastante sensibilidade, dor, assim e tal. Mas nada de, meu Deus, vou morrer. Mas me atrapalhava depois, né? Pra finalizar o cabelo, pra tudo. Então... Aí... Ontem, que tipo assim, a véspera de eu tirar a unha, essa aqui quebrou bem na carne mesmo, assim, ó. Tipo assim, terminou de soltar. Aí me deu aquele susto. Não foi nem que doeu, me deu aquele susto, assim. E aí agora... Eu vou tirar, né? Vamos ver se vai dar certo. Porque às vezes chega lá, ela fala a melhor coisa é você fazer um banho de gel, colocar mais curtinha. E eu, tipo... Confio o suficiente pra ela me falar. E eu, ah, tá bom, vamos fazer. E acabou. Sabe? Não fico questionando muita coisa. Porque eu não sou manicure. E eu quero a minha unha bonita. Quero que dure muito tempo o esmalte. Porque se não for assim, não... Esmalte não fica na minha unha. Ah, mas o top coat de tal coisa. Não fica. O top coat do negócio. Não fica. Não fica. Entendeu? Não fica, gente. Porque na hora que eu vou finalizar o cabelo ou qualquer coisa assim, descascou. Não. Não, não, não. Prefiro pagar um pouco mais caro e o esmalte durar, assim, 15 dias. Pra mim é mais prático. Eu tô num bairro aqui que se chama Paula e Ceia. Eu acho uma porcaria pra dirigir aqui. Gente, você tá tão perto dos lugares, porém longe. Porque é tudo contramão, não sei o quê. Ai, nada a ver. Tá tudo bem. Voltei, gente. Fiz a unha do meu pé. Tá lindinha. Mantive a fibra. E aí fiz uma esmaltação em gel. E aqui onde tinha saído... Acho que é nessa mão aqui. Onde tinha saído gel. Só. Ai. Onde tinha saído a fibra, fez uma esmaltação em gel. Agora eu tô indo aqui na Avenida do Taboão. Porque minha mãe tinha que comprar uma blusa que vai ter congresso lá na igreja dela. Festa, assim. Ai a gente comprou uma blusa pelo Mercado Livre e o tecido é muito ruim. Tipo... Meu Deus, tá muito calor. O tecido é ruim. De grosso. É grosseiro. É estranho. Nem eu usaria. Ai eu vou comprar aqui. Ela não me deu dinheiro não, né? Mas eu vou... Eu compro aqui e depois eu falo... Mãe, me reembolse. Enfim, tem que ser uma blusa preta. Minha mãe é cheia de peculiaridades. Não é fácil comprar roupa pra ela. Será que é mal de mãe? Acho que é mal de mãe. E aí é isso. Ficou lindo demais minha unha. A Dalila arrasou. Eu tô com um pouco de fome também. Gente, fui lá. Comprei a blusinha da minha mãe. Acho que deu certo. Comprei uns brincos que eu não precisava. Comprei pastel pra gente almoçar. E aí chegando lá. Comprei um lançamento de Salon Line também. E chegando lá eu mostro tudo pra vocês. Que é isso? Ah, isso aqui é o... Vinagrete. Gente, eu fiz uma baliza tão bonita. Tão bonita. Eu queria ter filmado. Era pra eu ter colocado o celular ali. Aquelas... Colocado o celular ali. Filmada a baliza. Porque foi um hit. Agora vamos embora. Até esse ar gelar eu faleci. A aula de espanhol, galera. Buenas tardes. Como estás? Quanto tempo... Ah, é? Um mês. Sí, lo siento. Apenas trabalho, trabalho, trabalho. Mi hobby é... Bailar. Jess. Aham. Sério. Yo no soy... Boa. Buena. Estoy aprendendo. Aham. Gente, ó. Separei ali alguns produtos. Tá vendo aqui? Que eu vou dar... Eu sempre dou. É que eu tenho preguiça de separar, sabe? Mas eu sempre dou pra quem eu conheço, assim. Eu vou dar alguns. Tem Soul Power, tem Soul Light, tem da Belly. Boa noite, vlog. Não gravei mais nada. Mas agora já são 11 horas da noite. Eu vou dormir. Só que eu tô com uma preguiça de fazer skincare. Não vou fazer nada. Só que eu vou tirar o meu bigode. Porque tá imenso e tudo tem limite. Você concorda comigo? Pois é. Voltei do ensaio. É o penúltimo ensaio da cantata. Fiquei um pouco desesperada, assim. Não vou mentir pra você, não. Mas... Isso é uma coisa que crente tem é fé, né, igreja? Eu talvez não tenha o suficiente. Mas alguém tem. E é isso que importa. E aí amanhã eu preciso estar na igreja duas horas. Só que amanhã eu preciso lavar o cabelo. Eu tô falando isso porque eu abomino acordar cedo, né? Mas eu tenho que lavar o cabelo. Secar o cabelo. Comer pastel, né, Deise? Temos que comer pastel e... E depois ir pro ensaio duas horas da tarde. E aí sabe-se Deus a hora que vai terminar. Porque domingo nós vamos nos apresentar nove horas, onze horas, cinco e meia e sete e meia. Tipo assim, não vou ter tempo de ficar fazendo coisas no domingo e tal. E amanhã, como eu tenho que estar na igreja duas horas, também não vou ter tempo de ficar fazendo coisas. Então tudo que eu tinha pra resolver, assim, mais urgente, eu tinha que ter resolvido hoje. Pergunta se eu resolvi. Não importa, mas sem bigode eu estarei. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E vlog, sabadou. Nossa, achei que a minha voz tava normal, ainda não falei. São dez e quarenta da manhã do sábado. Já lavei o cabelo e passei uma máscara. Porque num dia corrida eu falei, ah, vou gravar. Tô gravando pro shorts e pro Instagram. Pro heels. Vou tentar copiar uma finalização de salão. E acabou que eu nem mostrei as coisas que eu comprei pra vocês. Será que tá aqui? Acho que tá aqui. Comprei uns brincos lindos também. Vou passar umas bases deles. Porque alergia, né, menina? Peraí. A gente vai comer pastel hoje mais cedo. Porque eu tenho que sair duas horas. Ó. Comprei um pente de três fileiras. Paguei dois e pouco, baratinho. Eu vi na perfumaria também uns lançamentos da Soul Power. Mas eles não me... Sabe? A gelatina que tinha lá era de fixação baixa. Pra quê? Não. Tinha o creme de fitagem. O creme de fitagem tem, sei lá, consistência média, fixação média. Também não me chamou atenção. Tava 33 reais. Geralmente eu acho o preço bom. Pelo que entrega, pelo tempo que rende. Mas não me... Aí eu falei, deixa. Onde é que eu tiver com vontade eu volto e compro. Porque eu sei que tem lá. Entendeu? Mas eu comprei o da concorrência. Salão online. É... Lançamento isso aqui, né? Eu espero que seja. Comprei como se fosse lançamento. Gel creme modelador. Comprei por quê? Fixação extra forte. Eu não quero usar um gel, uma gelatina que seja... Ué, leve. Não entra na minha cabeça, né? É... Mas por quê? Eu acho que tem as fixações por conta do estilo de cabelo, das pessoas, enfim. Cada um tem uma forma de querer a sua finalização, né? E aí... Comprei esse kitzinho. Pra fazer a sobrancelha. E pra fazer o bigodinho aqui também com a navalha. E ontem eu nem usei. Gastei 20 reais. 22 reais. Isso aqui foi 16 reais. Achei barato. Os brincos eu acabo comprando sempre muito parecidos. Por quê? Porque é o meu estilo. Né? Olha esse que lindo. Olha. Só tô triste porque é tarraxa. Eu não queria nada de tarraxa. No final dos contos, comprei dois com tarraxa. Comprei essa argola. Lindíssima. Eu não sei qual que eu vou usar amanhã. Acho que eu vou usar essa aqui que tá bem descolada. Aquelas. Falei descolada, já perdi a credibilidade. E esse aqui, ó. Gostaram? Agora, eu peguei a base aqui pra passar. Olha quem tá aqui. Alô! A gente tá indo comprar pastel. E meu pai tá indo pra igreja. Que é lá pertinho da igreja dele. Quais as expectativas pra hoje, velhinho? As expectativas são as melhores possíveis. Mas o que vai acontecer? Conta pra gente. Vai ter um trabalho à noite. Maravilha. Que trabalho? Explica o que é. Vai ter um culto, uma festividade. Um culto especial. Quem tá... Aquele que tá nos ouvindo, que tá perto, tá convidado. Pai, mas eu não vou postar hoje. Então, paciência. Já tá feito o convite. Deixa eu explicar. Vai ter um congresso na igreja do meu pai. Congresso é uma festa... A igreja não é minha, não. Ah lá, mas é chato. Nossa. É pra comemorar os 25 anos do núcleo de evangelismo. Que ele faz parte. Então, é um grande momento. Bodas de prata, não sei o que lá. Aí, ele tá indo lá, porque ele é um dos líderes lá. Ele vai dar um espitaco, né, pai? Sim. E dá uma força pro povo que tá lá fazendo coisas. Só dá um apoio, só. Um apoio. Um apoio moral. É isso, então, gente. A gente tá indo em busca do pastel. Vamos buscar a Denise. A Deise. Vai buscar a Denise, no caso. E é isso. A Denise, a Denise. Oi, é. Boa tarde. E aí, tudo certo aí? Pronto. Eu abri a porta e tava aqui. Eu só dei a volta. A gente sobe, Denise. Ela já tinha falado no caminho. A gente tava aqui. A gente tava esperando. Elas falaram assim. Mas a gente queria que a sua razão fosse virou. Devia só provar. É, foi muito sem graça. É, foi sem graça. Que isso? Que foi fila aqui. Vai entrar ali, ó. Mas por quê? A tela mó escura. Oi, galera. Estou aqui com as minhas besties. Aquelas bem kids. Era pra gente estar no ensaio. A gente fugiu pra comprar café. Coado. Coado. Sangue de Jesus. Não, esse tem que ir. Eu vou editar, que micão. Bem natural. Bem natural. Gente. Que humilhação. Vida real. Vídeo cacetadas. Era um vlog e virou vídeo cacetadas. Ai, que boa. Senhor. Que caos. Mais um gol. Gente, já cheguei em casa e meu cabelo secou assim, ó. Porque eu fiz a finalização de salão. Achei que deu bem bom. Só que eu quero dar volume. Vou ver se eu tenho coragem. Eu estou exausta. Minha cabeça tá doendo. Minha voz tá querendo pifar. Comprei umas pastilhas de flogoral. Talvez eu esteja com um pouco de fome. Não sei. Vou tomar banho. Olha o meu olho. Vou tomar banho. E aí depois eu vejo roupa. Depois eu vejo tudo. Agora eu não tenho condições. Só quero... Eu quero tomar um banho e relaxar. Tá tocando uma música horrorosa ali no bar do lado. Misericórdia. Gente, não. Ai, tem que postar um vídeo no Instagram. Vou postar um vídeo no Instagram. E aí Eu amo eu. Música 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 Aí eu falei, isso é um perigo, porque é self-service Aí você começa a pegar tudo que aparece na sua frente Aí dá mil reais, é Enfim Eu peguei qualquer roupa Qualquer roupa Peguei qualquer roupa e fé Gente, comi demais, pelo amor de Deus Tô Agora eu quero deitar, são duas horas da tarde Quatro e meia, eu tenho que estar na igreja E a gente tava lá tranquila no restaurante, é bem pertinho de casa Meu pai liga Ai, sabe cadê a tatá? Ligou pra Deise Será que daqui a pouco ela chega, não sei o que Por quê? Porque esqueceu a chave na igreja Vocês acreditam? Esqueceu a bolsa Com o documento, com tudo dentro da igreja E aí minha mãe não leva a chave Aí a Deise teve que parar de comer Pra ir lá em casa levar a chave Pra voltar e comer Aí ela tá pistola porque a comida ficou fria Foi rapidinho, mas mesmo assim A comida ficou fria Ela vai dar sermões e sermões neles Porque Como tinha almoço lá na igreja deles Tô olhando meu delineado Como tinha almoço lá Ele deixou as coisas dentro da igreja Pra não ficar segurando E depois ele tinha que voltar e pegar Ele não pegou Eu dou risada, acho engraçado Porque é uma coisa que eu faria Não só faria como fiz A noite eu fui pra igreja e esqueci a bolsa em casa Ah tá, agora a gente tá aqui na drogazil Dá pra ver? Porque a Deise vem na farmácia Toda oportunidade que tem, ela vem Aí Ela veio Eu tô aqui esperando ela Ninguém disse que tá pistola Nossa Não Vamos lá Vamos lá apagar a nossa festa Olha o estado dele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Samara Vai, vai Vai, vai Fernanda Estamos esperando pra última sessão Todo mundo cansado A Denise sempre arrumando cabelo Ela vai tirar foto? Nossa, como que é escuro Nossa, fala aí Eu tô negro O Fábio esqueceu que é negro, gente Oi, Laura Isso que eu ia comprar agora Nossa, fala aí Tá com o dia Mas você bebeia, sabe? Ela é boa Uma das partes É mais do que dois pedaços de madeira que se cruzam Quantas coisas compõem a cruz É efeito de muitas outras pequenas partes Ele nasceu Ele nasceu O nome Espírito O nome E pelo sangue Ele Seu sangue Seu sangue A paz E o Me convidou A tudo foi Fim Foi no Comece Tudo terminou Seu sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Oh, meu Deus Eise, para glória de Deus Pelo sangue de Deus Pelo sangue de Jesus A Césia é uma mulher corajosa A Césia deixou a Denise Milpíssima dirigir o carro dela Césia, pelo amor de Deus Eu sofro de leite, menina É, tá bom, hoje ela tá menos mil Viemos aqui nesse restaurante chique Burger King Gente, este foi o vlog Eu espero que vocês tenham gostado Eu não consegui gravar o outro dia pra vocês Porque eu estava simplesmente podre Eu ensaiei o dia inteiro No sábado, domingo A gente teve quatro apresentações Enfim, cantar é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida E eu fiquei muito feliz De participar de novo De um coral e tal Quis compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado Um beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo